Eu soube também que você, depois do acidente, passou por dois cânceres. E alguém diria lá no Brasil, as pessoas diriam, e acho que no mundo todo, eu acho que Deus não gosta de você. Como é que é esse negócio? Como é que pode ser isso? E como é que você lida com os conflitos interiores quando surge um novo desafio? Então, tem um desafio de cinquenta e tantos anos atrás, que você já superou. Mas daí vem um primeiro câncer, e você enfrentou e venceu, e depois vem o segundo. Como é que você lida com tudo isso? Pascual, como podemos pensar que Deus nos esqueceu? Ele é a nossa ajuda bem presente nos tempos de tripulação. Jesus escreveu o livro baseado no sofrimento. Ele escreveu o livro. Ele experimentou uma profundidade de sofrimento que jamais será possível compreender. Eu sei que é fácil pensar que Deus nos esqueceu. Mas por isso que precisamos das âncoras da palavra de Deus, porque se permitirmos que as nossas emoções ditem o que é realidade ao nosso redor, as nossas emoções, os nossos sentimentos, sempre nos levarão a um caminho sombrio para a depressão, para dúvidas, desencorajamento e descrença em Deus. Primeira coisa, não escute as suas emoções. Não escute os seus sentimentos. Ok, trabalhe através deles. É importante lamentar, experimentar a dor da perda. Mas então vem um tempo que você põe de lado os lencinhos e você se apoia na palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz em Efésios capítulo 1, versículo 11, que Ele faz tudo de acordo com o plano que está em conformidade com o propósito da sua vontade. Todas as coisas, cada pequeno detalhe está debaixo do seu domínio soberano. Então Ele não nos esqueceu. Na verdade, Romanos 8, 28, diz que Ele está trabalhando através delas para o nosso bem. E você pode pensar, o que de bom poderia vir disso? Bem, a coisa boa é que vai te acordar da sua dormência espiritual. Tantas pessoas estão espiritualmente letárgicas, estão dormindo espiritualmente. E às vezes, quando acontece um acidente sério, uma grande perda, uma grande frustração, é como se Deus estivesse sacudindo os nossos ombros e dizendo, acorda, acorda, acorda. Como se dissesse, uau, qual é a realidade aqui? E é aí que você vai até a palavra de Deus para ver como Ele constrói a realidade. E a realidade é que Ele nunca nos abandonará. Nunca nos deixará como nos é dito no livro de Hebreus. Ele realmente é a ajuda presente em tempos de tribulação. Salmos 10, Ele ouve o choro dos aflitos e em Isaías, Ele está perto dos contritos de coração. Salmos 51, Ele salva aqueles cujo espírito está quebrantado. Deus se apressa para nos ajudar quando estamos perdidos e confusos. Então, encontre algumas passagens bíblicas para te sustentar quando você estiver sendo afligido pelo seu sofrimento. Será a forma que Deus afastará os empecilhos da sua vida para te ajudar a encará-lo face a face. Eu me lembro, Pascoal, quando eu estava voltando para casa da quimioterapia. Eu tive, como você disse, duas vezes lutado contra o câncer. Eu estava dizendo para o meu marido no carro, sofrimento é como se fosse um respingo que vem do inferno. Isso é horrível. E então, começamos a conversar sobre quais seriam os respingos do céu. Será que eles são aqueles dias calmos e maravilhosos quando todas as contas estão pagas e tudo está saindo de acordo com os seus planos? E nós concluímos, não, aqueles não são respingos do céu. Respingos do céu é encontrar Jesus Cristo em seus respingos do inferno. Não há nada mais celestial que isso. Não há nada mais doce que encontrar o Deus do universo sentado ao seu lado em uma cadeira de quimioterapia. Saber que Deus está em seu sofrimento, está contigo em meio ao sofrimento, é tão gratificante e traz tanto contentamento. Agora, pode ter alguém assistindo que pode pensar, eu não me sinto dessa forma. Claro, talvez você não se sinta dessa forma, mas, de novo, você precisa ir até a sua Bíblia para ter uma noção clara e verdadeira da realidade que você está enfrentando. Deus permitiu seu sofrimento para trazê-lo pela estrada do Calvário. Apesar do sofrimento parecer um cão de guarda querendo morder seus tornozelos, latindo e gritando, e fazendo você andar pela estrada do Calvário até Jesus, que você, talvez, não tivesse inclinação para ir. Mas o sofrimento nos empurra até a cruz, até Jesus. Graças a Deus que isso acontece. Apesar do sofrimento é um cão de guarda. 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 Apesar do sofrimento é um cão de guarda.